A segunda aventura no orto foi realizada no orto municipal de Alvorada, com programação em torno da preservação da água e do meio ambiente. Durante a Semana Interamericana da Água, a Prefeitura Municipal de Alvorada, através da Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Educação e a EMATER, realizaram a segunda aventura no orto, com a participação de alunos do ensino fundamental de escolas do município. Estamos na segunda aventura no orto municipal de Alvorada. Este evento é alusivo à 26ª Semana Interamericana da Água e estamos aqui para oportunizar aos alunos das escolas municipais, das escolas estaduais, particulares e CRAS também, cinco CRAS do município, que presta assistência social e, então, a oportunidade de vir conhecer o orto municipal e toda a mata nativa que temos aqui e também conversar sobre a responsabilidade que cada cidadão tem sobre o seu lixo. Alunos do quinto ano participaram de concurso artístico com o tema do evento. Durante a cerimônia de abertura, foi realizada a entrega de prêmios aos vencedores. Eu representei como seria... Eu representei aqui a água suja da cidade e aqui a água limpa da Corçã, um lugar mais limpo e a água vai para a cidade, para a água limpa. E o que você achou de ganhar o terceiro lugar? Estou muito feliz. Melhor do que o último. Muito melhor. E a Audrey, que ganhou o segundo lugar, qual foi o teu trabalho? Foi fazer um mundo limpo, como ele era antes, de nós virmos ao mundo e como ele é agora. Foi muito legal. Gostou dessa experiência? Sim. A Audrey, mostra pra gente o que é o desenho, então. Esse daqui. Explica pra nós o que é que tu desenhou. É uma casa, daí aqui é um cano, daí aqui é o esgoto que passa pelo cano. Nós entramos em contato com as escolas que já participam do projeto da horta escolar e solicitamos que a direção da escola escolhesse uma turma que fizesse um desenho artístico que representasse o evento. Então, nós fizemos a escolha dos desenhos, premiamos aquele desenho que mais caracterizava o tema do evento. Muito bonitos, muito criativos, eles entraram bem na temática do tema e adoraram a participação. Então, a gente está vendo que a parte artística também do evento tem mobilizado bastante as escolas. A programação contou com trilha pela mata nativa. Eles vão conhecer um pouco da vegetação nativa do Rio Grande do Sul e vão entender um pouco a importância que a vegetação tem na manutenção dos recursos hídricos, das nascentes, da importância da vegetação em áreas de preservação permanente, na beira de arroios. Enfim, a importância tanto para o microclima das cidades, na medida que ela ameniza os efeitos do calor, das ilhas de calor que são as cidades. Então, eles vão entender um pouco mais a importância da vegetação na manutenção do equilíbrio ambiental e a valorizar. Aquilo que a gente conhece mais, a gente aprende a valorizar. Eles têm que se sentir protagonistas dessa questão ambiental, que para eles o futuro depende da preservação ambiental. Então, eles têm que sentir que eles podem fazer a diferença na recuperação e conservação do meio ambiente. Compondo a trilha, estamos conversando com as crianças que estão participando, uma catação simbólica sobre os resíduos que vieram parar aqui na mata. Alvorada é um município com mais de 200 mil cidadãos e muitos não sabem da responsabilidade que tem sobre o próprio resíduo. Então, a ideia é trabalhar a conscientização das crianças desde esse período escolar para, no futuro, termos adultos mais responsáveis e cidadãos comprometidos com o meio ambiente. No espaço científico, os alunos observaram materiais vegetais em lupas eletrônicas, além de outros experimentos. Então, a gente montou aqui, em comemoração à Semana Interamericana da Água, um espaço científico. Então, a gente tem algumas lupas eletrônicas ali, onde eles estão observando insetos, flores e eles adoram observar, porque a lupa te dá uma resolução melhor para te ver os detalhes. Também temos uma planta ali da Lagoa do Cocão, que é a nossa lagoa aqui, que foi revitalizada. Nós também buscamos para eles verem como é diferente a estrutura de uma planta aquática. No fundo, aqui também nós temos alguns experimentos para falar sobre as propriedades da água. Coesão, adesão, condutividade. Então, esse processo de tratamento da água, como é que ele acontece. O que é um filtro? O que é um processo de eletrofloculação? Então, a gente vai fazendo os experimentos, explicando e contribuindo um pouco para eles levarem algumas coisas para a escola também. Inclusive, dando sugestões para as feiras de ciências, que eles podem ir explicando como foi feito aquele experimento simples, de baixo custo, muito importante. Para que eles possam, caso queiram também, se apropriar mais desses conhecimentos científicos, poderem fazer, reproduzir na escola deles também. Tchau, tchau!